Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Eu acho que vai ser... Mingau de laranja! Não, você errou! Hum, então eu acho que vai ser... Pudim de limão! Nada disso! As duas erraram! Sua vez de novo, Amandinha! Ah, então eu acho que vai ser... Picolé de farinha! Picolé de farinha, Amandinha? A Amandinha é doida, mamãe! Isso nem existe, né? É, não existe! Agora é sua vez, Melzinha, de tentar adivinhar! Eu acho, mamãe, que vai ser hoje... Hum, deixa eu penchar, deixa eu penchar... Será que podia ser um bolo de chocolate bem grandão? Não, hoje não vai dar! Eu vou dizer pra vocês o que vai ser, então! Podem virar! O que, mamãe? O que vai ter hoje de bom pra gente? Mamãe vai fazer refrigerante de uva e de laranja! Ih, nós adoramos o refrigerante! Então, vamos tirar a chupetinha pra vocês poderem beber o refrigerante, né, meninas? É sim, mamãe! Vamos tirar sim! Pra beber o refrigerante todo, hein? Ai, tava agarrada, mamãe! É! Então, vamos lá! Pra brincadeira de hoje, eu vou usar duas garrafinhas vazias de suquita laranja e outra de suquita uva Eu vou usar também corante alimentício Um vai ser na cor roxo batata, que é pra fazer o refrigerante de uva E outro na cor laranja, pra fazer a suquita laranja E pra esse refrigerante ficar um pouquinho mais real Eu vou usar, ao invés de água, H2O Porque ela tem gás Mas se você não tiver H2O em casa, você pode colocar água também Não tem problema nenhum Então, eu vou começar colocando H2O nas garrafinhas Vou abrir aqui Vou colocar ele todo na garrafinha Até ficar bem cheinho Pronto! Agora eu vou colocar aqui no da Mel O H2O também não tem açúcar Então, não vai dar formiguinha na sua baby Pronto! Agora a gente vai colocar o corante alimentício Primeiro eu vou colocar aqui o laranja Eu vou colocar 6 gotas 6 gotas E agora eu vou agitar um pouquinho pra ver se já tá na cor legal Olha como ficou bem bonitinho E você pode dar a sua baby aos poucos Você trata tudo de uma vez só Porque isso aqui bem fechadinho Você pode guardar até mesmo na geladeira Agora vamos colocar aqui o de uva Que é o da Amandinha Vou colocar também 6 gotinhas Pronto! Vou colocar a tampinha E vou agitar Olha como tá ficando bonito Viu? Ficou bem legal, né? Parece mesmo que é um refrigerante de uva Agora é só a gente servir as nossas babies Com o nosso refrigerante de uva E de laranja Primeiro eu, mamãe Primeiro eu Tá bom Mamãe, eu posso tomar de levo aqui na garrafinha? Deixa eu botar na minha mamadela? Tá bom Então a mamãe vai botar em você um paninho Pra não sujar a sua roupa, tá bom? Tá sim, mamãe Então vamos colocar aqui a sua fraldinha Pra não sujar a sua roupinha Ai, que gostoso, mãe, que deve estar Quero beber logo Toma, mamãe, vai abrir pra você Toma Deita um pouquinho pra você poder beber melhor Muito bom, que gostoso Que anjo Você não sabe como tá gostoso Ai, que bom Adoro o refrigerante Toma beber refrigerante assim na boca da garrafinha do refrigerante A sua mamãe deixa Você tomar o refrigerante assim na boquinha da garrafa Ou não? Ô mamãe, só deixa você tomar no seu copo a mamadela Esqueve aqui pra mexer bem Vai mamãe, vou te dar me dando Vou te dar, amandinha Hum, que delícia Ai, que gostoso Agora já chega Ai mamãe, mas já chega por quê? Oi, amandinha, olha Você já bebeu quase a metade Mais da metade do refrigerante Ai mamãe, por que você nunca deixou beber tudo? Por que faz mal pra amandinha Vamos guardar agora o rédee pra amandinha tomar mais tarde, tá bom? Hum, mamãe, por que eu tomar mais tarde eu não gosto É minha vez, a amandinha já bebeu pra caramba Eu sei, vamos lá Mamãe vai colocar o seu paninho também Pra você não fazer sujeira Porque você também vai querer beber na garrafinha? Eu vou, mamãe Nero beber na garrafinha Sei, vocês adoram uma bagunça, né? É sim, mamãe Então vamos abrir Pronto Vamos tomar na garrafinha então, né? Já que você quer beber na garrafinha Sim, mamãe Eu quero beber na minha garrafinha, igual a amandinha fez Então tá bom Abaixa o bracinho pra mamãe poder te dar Hum, mamãe O que tá gostoso Hum, hum Hum, muito bom Hum, delícia Hum, hum Hum Oh, mamãe O que? Tem muita gente ali olhando Elas tão ali, ó É, elas são nossos amigos Mas será que elas tão querendo tomar meu refrigerante de mim? Não, 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 melzinha Elas não querem tomar, não Querem aqui Você responda pra mim, hein? Vocês querem beber o meu refrigerante também? Sim ou não, hein? Ai, mamãe Me dá mais Vou te dar Hum, hum Que gostoso Paca Ai, amor Até um pouco, mamãe Ai, muito bom Tomar vigilante Ai, que delícia É, muito bom mesmo, né? Mas agora chega também Ah, mamãe Mas eu não bebi tudo Mas não é pra beber tudo Poxa, mamãe Eu queria beber tudo Que tava na garrafinha Não, olha Você já bebeu bastante Agora vamos guardar Pra vocês dois beberem mais tarde, tá? Ah, mamãe Isso não dá Isso é injustiça Eu fico com fome A gente faz isso Pra gente poder tomar o refrigerante todo sozinha Mas a mamãe não vai descobrir Ah, quando ela descobrir Já vai ter tomado o refrigerante todinho sozinha Ah, mamãe Que foi, meninas? Eu escutei a campainha tocar Ah, mas eu não escutei não É sim, mamãe Sabe por quê? Por quê? Tá na hora do padeiro Da geoponde de tarde Não tá? É Tá na hora sim Deve ser ele, mamãe Vai lá abrir a porta Tá bom Vou lá Fiquem quietinhos aí, tá? Tá bom Ela já foi Deixa eu ver Pela aí Ela já foi Eu tô vindo Espera Já foi, já foi, já foi Então vamos correr Pra pegar o refrigerante Pontinho O refrigerante é nosso Vamos tomar ele todinho Vamos mesmo tomar tudo Antes que a mamãe volte Ei, e se vocês forem novos aqui no canal Não esquece de se inscrever É, hein? É mesmo E dá o nosso like Beijos Até os próximos vídeos Vamos tomar vigilante Vamos sim Ai, que bom Delícia, delícia Não vou contar pra ninguém Essa bagunça Então Porque eu não aguentava Porque eu não aguentava Vamos esperar chegar a hora do almoço Meuzinha Mas, amandinha Você nunca aguenta Todo dia você fica reclamando Que tá com fome Mas é claro Meuzinha Se uma pessoa tem fome Ela tem que falar Como é que a manjinha A xin O pajinho As manjinhas A vovozinha Ou qualquer pessoa Vai saber que ela tem fome Já não fala Mas não é isso mesmo Que acha Você, a xin Quando tá com fominha Você fala pra quem? Pra mamãe Pro papai Pro vovô Pra titia Pra manjinha Pra quem você fala? Pra fazer um papá pra você Quer ver aqui pra gente saber Mas, amandinha Aquela que acha ali É nova Ela nem te conhece Xelar Você não me conhece? Não é escrita no nosso canal? Corre aqui então Pra se inscrever E já ativa o sininho Pra você ver tudo de legal Que a gente faz Porque aqui é muita bagunça Né, meuzinha? É sim Tudo você que faz, amandinha Cara Eu chamo a amandinha Bagunça Xelar Olá, amiguinhos Ah Minhas princesinhas Já chegaram, né? Eu vou fazer o papá Delas hoje E vou fazer também Um suquinho delicioso Ai, garça Já Deus Que é a hora do papá Pra fazer a nossa papinha De hoje Eu vou usar Creme branco O creme pode ser De cabelo De corpo Algum creme Que vocês não estejam Mais usando As papinhas Serão de blueberry E a outra De cereja Eu vou usar Corante alimentício Azul Pra de blueberry E a rosa Pra de cereja Vou precisar De um pouquinho De água Eu vou usar Essa batedeira Aqui Pra deixar A papinha Mais cremosa Mas se você Não tiver em casa Você pode misturar Com uma colherzinha Não tem problema E eu vou colocar A papinha Das minhas meninas Nesses potinhos Aqui Olha só Como são fofos São fofos Como a gente Não é Meljinha Cala, amandinha Nós somos Fofula Essas minhas meninas Sempre muito convencidas Eu vou tirar Essa parte Aqui Olha Pra poder pegar O potinho E colocar o creme Vou usar Um pouquinho De creme Pra primeira papinha Que é a de blueberry Assim já está bom Opa A primeira papinha Que nós vamos fazer Vai ser a de blueberry Então eu vou colocar Algumas gotinhas Aqui Pra diluir Na aguinha Vamos lá Uma, duas, três Opa Quase quatro gotinhas Balança um pouquinho Pra misturar bem Ah Eu acho que está Um pouquinho clara Porque quando misturar No creme Vai ficar claro Então eu vou colocar Mais algumas gotinhas Deixa eu ver quantas Uma, duas, três Três gotinhas mais Eu acho que agora Vai ficar suficiente Deixa eu mexer Ah Eu acho que agora Está uma cor legal Vou colocar aqui De volta Na minha batedeira Vou despejar Por aqui Olha Vai ficar uma cor linda Agora é só Colocar a batedeira No lugarzinho dela E vamos bater Uau Já está ficando Bem legal Olha que cor Bonita que está ficando E também Está ficando Super cremosa As meninas Vão adorar Essa papinha De blueberry Olha que lindo Pronto Acho que já está bom Deixa eu ver Se já está bom Mesmo Sim Olha que cor linda Que ficou Ficou um azul Super bonitinho Bem legal E bem da cor De blueberry Mesmo Então agora Nós vamos guardar Aqui no nosso recipiente Que é tão fofinho Do Mickey Vou colocar aqui Eu acho que vai sobrar Um pouquinho Mas não tem problema Vamos lá Vamos colocando Devagarzinho Para não derramar E não fazer bagunça Quase cheio Prontinho Olha só Como ficou Uma fofura Nossa papinha De blueberry As meninas Vão amar Essa papinha Agora vamos Para a segunda papinha Que vai ficar Muito gostosa Também Um pouco De creme Opa Já está Bom Vou colocar Algumas gotinhas Do nosso Corante rosa Para fazer A papinha De cereja Vamos lá Uma Duas gotinhas Opa Sempre cai a mais Eu acho que já está bom Porque como é de cereja Ela tem que ficar rosinha Então vou mexer Deixa eu ver A cor Eu acho que já está bem legal Vou colocar aqui de volta Despejando Acho que vai ficar bem cremosinha E bem divertida Dessa papinha Parece que vai ficar linda Com uma cor super bonitinha Uau Olha que cor linda Dessa papinha rosa Minhas meninas vão adorar Essa papinha Vai ficar muito deliciosa Está bem rosinha Vamos bater um pouquinho mais Para ficar bem cremosa Pronto Eu acho que já está bom Já está bem cremosa Deixa eu ver aqui Nossa Está super cremosa Olha só Ai As meninas vão adorar Está muito bonitinha Essa papinha Vou colocar no nosso potinho Bem fofinho também Vamos colocar com calma Para não derramar Ah Ficou muito linda Essa papinha Com uma cor super legal Qual a cor de papinha Vocês gostaram mais Crianças A de blueberry Ou a de cereja Escreve para a gente Aqui nos comentários Eu adorei as duas Ficou super bonito E super cremosas Mas mamãe Não acabou não Ainda tem o suco Sim Amandia Agora vamos fazer suco Para fazer um suquinho Bem gostoso Nós vamos usar a nossa máquina de suco Então é só abrir aqui E tem três compartimentos Eu vou fazer só dois tipos de suco Então eu vou encher um E vou encher dois Aqui tem de laranja De abacaxi e de morango Então eu vou fazer de morango E de laranja Vou começar pelo de laranja Então eu vou colocar Um pouquinho de corante Laranja Uma, duas Opa Pingaram várias gotinhas Ai esses corantes São super sapecas né Eles pingam várias gotinhas E o de morango Eu vou colocar corante vermelho Corante não vai pular várias gotinhas Vem Não seja sapeca Vamos ver Uma, duas Ai meu Deus Esses corantes São mesmo muito travessos Vem Vou colocar aqui a tampinha Tenho duas mamadeiras Das meninas E vou usar pra pegar o suquinho Pra pegar o suquinho É só apertar essa parte aqui pra trás Que o suquinho sai Vou pegar primeiro o de morango Vamos lá Olha que bonitinho Bem vermelhinho Pronto Já encheu a primeira mamadeira Com suco de morango Olha que delícia Agora eu tenho outro copinho aqui E eu vou pegar o de laranja Vamos ver o suquinho Olha que fofinho O suquinho de laranja saindo Hummm Muito gostoso Eu sei que minhas meninas Vão adorar esses suquinhos Hummm Nham, nham, nham Nossas papinhas ficaram prontas E suquinhos também Essa aqui é de cereja Temos a papinha de blueberry Temos o suquinho de morango E um suquinho de laranja A primeira vai ser você Melzinha Qual sabor você quer? Eu que estou me olhando Eu tejo a chabinha Hummm Eu vou querer de cereja Mamãe Tá bom então Melzinha A papinha que a Melzinha vai experimentar É a de cereja Olha que gostoso Melzinha Ai eu acredito Mamãe que tá uma delícia Olá mamãe Hehehehe Lá 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 Mamãe Hummm Obrigada mamãe Estou satisfeita Brincadeirinha Ah Mel Hummm Que gostoso mamãe É Eu amo verduras Eu sei Mel Queria um abraço Agora não é hora de brincadeira É hora do papá Eu amo beijinho Tá bom Mel Agora papá Isso mesmo Muito bom né Ah Melzinha A Melzinha vai tomar um suco de morango Pra combinar com a papinha de cereja dela Não Melzinha Vamos comer Sempre que eu dou papinha pras minhas meninas Eu dou um pouquinho de líquido pra elas Pra descer no caninho Toma Melzinha Bebe tudo hein Ah Melzinha Olha só a bagunça que você tá fazendo Melzinha Deixa a mamãe te limpar Para de cantar e vamos beber Ah Melzinha Mãe Por favor Calma A mamãe tá te dando Mel Agora vamos voltar a papar Estou com fome Eu sei Melzinha A mamãe não terminou de te dar seu papar A brincadeira já acabou Calma Não Obrigada Brincadeirinha Já sei Que delícia Obrigada Mamãe Melzinha adora papar E mamãe sabe que tá gostoso Desculpe Tá bom Pronto Melzinha Que gostoso Isso Agora vamos tomar só o seu suquinho Bebe um pouquinho Que é pra descer no seu caninho E não ficar entupido Um abraço Agora não é hora de abraço Mel Já acabou de papar Mamãe Estou com fome Não Já acabou Agora fica quietinha Que é a Amandinha Vamos lá mamãe Agora é minha vez É minha vez Vamos lá Amandinha Nada de bagunça Cara que não Bagunça que não tem Hum Hum Que delícia Hum Dola o papinha Manda mais mamãe Pra dentro Calma Manda A mamãe vai te dar Hum Hum Como é bom Mermê papinha Hum Hum Que delícia Mais um pouquinho Hum Mais um pouquinho Não 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 Como é o dó Olha papinha Olha papinha Olha mamãe Hum Hum Muito gostoso Hum Hum Bocão Bocão Hum Que delícia Que é papinha Mais mamãe Mais Toma Amandinha Hum Como é o dó Papinha Ai que delícia Que é mamãe Hum Muito bom É mamãe É Amandinha Muito gostoso Né Hum Agora me dá chuco Mamãe Tá bom Amandinha O seu suquinho é de laranjinha Tá Mamãe Pode ir cheio de caquinha Coisa que eu gosto Manda o pó dentro Eu sei disso Amandinha Hum 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 Amandinha Que gulosa Olha você já bebeu Quase metade do suco Assim você não vai papar Caso que vá Mamãe Mas dá mais para mim Que eu tô com cheio Ai Amandinha Hum 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 Ai meu Deus Agora mais papá Mamãe Claro Amandinha Sempre né Mais papá Sempre Sempre mamãe Hum Que gostoso Hum Hum Eu papo tudo Hum Ai eu fico tão feliz Quando é a hora do almoço Olha a dozanta Hum Você fica feliz em qualquer hora de comer Né Amandinha É claro mamãe A hora de comer é muito bom Não é que acha Ah minha Amandinha Hum Hum Que delícia de papinha Hum 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 Adoro papai Que gostoso de papai Hum A última Amandinha Amandinha acabou mamãe Não Amandinha Não Amandinha já tá suficiente pra você Hum Ai como Como gosta de papai Hum Que delícia mamãe Mas o chuchuco nunca é bom Mãe manda pra cá Chuchuco Toma Amandinha Então Eu mamãe vou beber tudo Hein Ai meu Deus Tá bom Amandinha Bebe tudo então Mais devagar pra não se engasgar Hein Ó Mamãe Vai pra aí mamãe Deixa eu falhar Eu nunca me engago com chuchuco Eu achei de casa Que eu te xingar com chuchuco Cara Quer que pai chame Hum Hum Hum